Olha o que eu acabei de fazer! Essas lindas placas 3D de gesso. Sabe o mais legal? É muito barato, rápido de fazer e valoriza qualquer parede. Quer aprender o passo a passo? Então assiste esse vídeo até o final. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Fran e vamos começar esse trabalho logo, né Oswaldo? A gente compra uma forma dessa e tem placa de gesso pro resto da vida, né Oswaldo? Faz na casa inteira de gesso, é muito prático e econômico. Pra quem gosta de economizar, essa é uma dica de ouro. Eles me enviaram essa daqui em forma de tijolinho, me enviaram essa maior, que é linda também. Olha que linda! E elas vêm, ó, uma base durinha e a parte do silicone. Vocês vão encontrar vários modelinhos na internet, mas com essa qualidade aqui, sinceramente eu não encontrei. Porque a maioria vem só essa parte mole. E aí você tem que criar uma base pra isso. Eles não, ó. Já vem a base pronta pra você fazer. É muito fácil. Seguindo o passo a passo deles, não tem erro mesmo. Eu vou tá deixando o site na descrição pra quem quiser comprar e fazer aí sua parede na sua casa. Pelo valor das placas e a facilidade do trabalho, eu achei esse um modelo de negócio pra quem tiver querendo levantar um dinheirinho, fazer uma renda extra, porque é muito fácil de fazer, gente. Não requer prática nem tão pouca habilidade. A gente acertou de primeira. Nós fizemos os testes pra chegar aqui e mostrar uma coisa concreta pra vocês. E não tivemos dificuldade nenhuma, 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 nenhuma. Então fica a dica pra quem quer uma renda extra. Vamos vender plaquinha de gesso, gente. É muito fácil. Então agora vamos começar com a fabricação das placas. Eu vou fazer dois modelinhos aqui com vocês pra decidir depois qual a gente põe na parede. Vamos deixar o pessoal votar, Oswaldo? É, deixa eles votarem. Então, gente, eu vou deixar a votação em aberto. Vocês nos comentários me digam se a placa 1 ou a placa 2 vai vencer. Vou mostrar as placas pra vocês. Se vocês querem ver uma parede inteira com essa placa, deixa nos comentários, eu quero a placa 1. Se você quer ver uma parede inteira com essa placa, deixa nos comentários, eu quero a placa 2. Aí a gente volta no próximo vídeo e mostra pra vocês a aplicação na parede. E como faz pra cortar a placa, pra dar o acabamento. Tudo certinho. Bom, vamos confeccionar essas placas agora. Quando você faz a compra, chega na sua casa as placas e toda a descrição de medidas que você vai usar pra cada tamanho de placa. Pra essa placa menor, no caso, a gente vai usar 3 copos de 300 ml de gesso pra 2 copos de 300 ml de água. Na placa maior, a gente vai usar 5 copos de 300 ml pra 4 copos de 300 ml. Coloquei a água, então, aqui no recipiente. Vou colocar uma colherinha de café de detergente. Por quê? Porque ele altera o pH da água e vai evitar de formar aquelas bolinhas na superfície. Vai melhorar o acabamento da nossa placa. Então, ó, aqui só tem a água e agora a nossa colherinha de café de detergente. Pronto, misturei. Agora, eu só vou pulverizar o gesso e vou aguardar 3 minutos antes de mexer. Isso é importante, senão você não vai conseguir mexer e vai ficar todo empedrado. Então, vou pulverizar o gesso aos poucos e aguardar 3 minutos. A minha massa, ela fica assim mais mole porque nos nossos testes a gente concluiu que fica com o acabamento mais bonito. Demora um pouquinho mais pra endurecer na forma, mas a gente reparou que o acabamento fica muito mais bonito, muito mais liso, uniforme, quando você faz uma misturinha um pouquinho mais líquida do que aquela massa mais dura. Então, gente, fica a dica. Depois de encher com o gesso, é só esperar secar. Esperamos uns 30 minutinhos e ela já pode ser desenformada. Agora, pra desenformar, é muito simples também. Eu vou fazer como se fosse uma massa de bolo. Vou colocar um apoio em cima e virar. Eu tô usando essa madeira, você pode usar a madeirinha que você tiver na sua casa, uma prateleira, um piso, qualquer coisa que dê o tamanho da placa. Bom, vamos desenformar aqui então. Primeira coisa, eu vou tirar a parte dura da forma, ó. Facinho, já saiu. Agora, cuidadosamente, dá uma esticadinha e vai desenformando. Ele já fica praticamente solto. Ó. E... Voilá. Nesse ponto aqui, a gente já consegue manusear. E aí é só pôr essa pra secar e fazer a próxima. Nessa parte do processo, pra finalizar e a gente poder usar na parede, precisa esperar 24 horas até a secagem 100% do gesso. Aí a gente já pode fazer a instalação. Bom, galerinha, o tutorial de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que deixem aqui nos comentários. A placa 1, pega uma da 2 pra mim, Oswaldo, que já tá feita aqui, uma dos testes. Ou a placa 2, que vai ser essa daqui. E aí, gente? Placa 1, que é a menorzinha, ou a placa 2? Você decide? Gente, a instalação é muito simples. Você mesmo consegue fazer. E eu vou voltar pra instalar pra vocês. Não precisamos de pedreiro, gesseiro, nem contratar ninguém. Realmente, fica um resultado lindo e é muito fácil, muito simples de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado e que se inscrevam no canal. Deem aí a nossa dedada no like, né, Oswaldo? Que agora já estamos acostumados, né? Uhul! E eu te vejo na próxima. Tchau! Ah! Eu vou deixar agora umas imagens bem bonitas de algumas peças pra vocês conhecerem melhor. E também alguns modelos de como fica já instalado na parede pra vocês terem uma ideia. E aí E aí I was a liar, I gave in to the fire Tchau.